Não se pode ter tudo. Certamente você já ouviu essa frase. E se eu te dissesse que você pode ter tudo que você quiser? Isso parece muito absurdo? Pois saiba que essa frase é absolutamente verdadeira se você souber de tudo que eu tenho para te revelar nesse vídeo. Eu vou te revelar um mindset utilizado por pessoas muito ricas para ter tudo aquilo que elas querem. Mas eu já te adianto que essas dicas não são para qualquer um. Especialmente se você é do tipo que reclama de tudo ou que acha que tudo é difícil. Assista somente se você tiver a mente aberta para saber que a vida pode ser mais fácil. Sim! Se você souber o caminho seguido por aqueles que deram certo. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje você vai saber como você pode ter tudo que quiser. Esse vídeo faz parte de uma série baseada no livro Segredos na Mente Milionária com os principais ensinamentos desse livro para você que quer uma vida de plenitude e liberdade. Então eu te convido desde já a se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos dessa série em que eu vou continuar falando sobre o que diferencia as pessoas ricas para você ser uma delas. Quando você era criança, certamente você em algum momento ou viu que não se pode ter tudo. E talvez essa frase esteja gravada no seu subconsciente até hoje. Você cresceu pensando que teria que escolher entre aquilo que você quer. E aqui está a diferença entre ricos e pobres. As pessoas ricas pensam eu posso ter as duas coisas. E as pessoas de mentalidade pobre pensam eu posso ter uma coisa ou outra. As pessoas ricas vivem numa realidade de abundância e as pessoas de mentalidade pobre vivem num universo de limitações. O mundo físico é o mesmo. A diferença está nas suas perspectivas. Os indivíduos que pensam pequeno cultivam conceitos baseados na escassez e se deixam guiar pelo lema de que não se pode ter tudo. O que eles não se dão conta é que é óbvio que ninguém pode ter tudo. Afinal, isso faz parte da vida. Mas você com certeza é capaz de ter tudo o que realmente quiser. Você quer uma carreira de sucesso ou quer ter mais tempo para ficar com a sua família? Ambos. Você quer se dedicar aos negócios ou você quer se divertir? Ambos. Você deseja dinheiro ou quer uma vida com sentido? Ambos. Você pretende enriquecer ou quer fazer o trabalho que ama? Ambos. As pessoas de mentalidade pobre sempre escolhem uma coisa ou outra enquanto os ricos optam por ambas. Os ricos entendem que tendo um pouco de criatividade eles podem quase sempre imaginar uma forma de possuir o melhor dos dois mundos. Então, de agora em diante, quando você se confrontar com uma situação do tipo uma coisa ou outra, a questão fundamental a se perguntar a si mesmo é como eu posso ter as duas coisas. Esse questionamento vai mudar a sua vida. Ele vai livrar você de um modelo de escassez e limitação e em troca vai te dar um universo de possibilidades e abundância. Isso não se aplica apenas às coisas que você quer, mas a todas as áreas da sua vida. No livro Segredos da Mente Milionária, o autor conta que ele decidiu comprar uma casa de férias no Arizona. Ele vasculhou a área em que estava interessado e todos os corretores imobiliários disseram que para o tamanho da casa que ele queria, ele teria que desembolsar mais de um milhão de dólares. Só que a intenção dele era gastar menos de um milhão. Em um caso como esse, a maioria das pessoas reduziria a sua expectativa ou aceitaria pagar o valor apontado pelos corretores. Ele se propôs a conseguir a casa e manter a quantia que estava disposto a desembolsar por ela. Depois ele recebeu um telefonema com a notícia de que os proprietários de uma casa que era bem do jeitinho como ele queria e no lugar que ele queria, haviam reduzido seu preço para menos de um milhão. Ele também conta que ele sempre disse aos seus pais que ele não iria se tornar escravo de um trabalho que ele não gostasse, porque ele iria ficar rico fazendo aquilo que ama. E ele diz que os seus pais diziam sempre a mesma coisa. Eles diziam para ele, você vive num mundo de sonhos, a vida não é um mar de rosas, negócios são negócios e prazer é prazer. Cuide primeiro de ganhar o seu sustento e depois, se sobrar tempo, curta a vida. E ele se lembra que ele dizia a si mesmo, se eu seguir esse conselho, eu vou acabar como eles. E eu não quero isso, eu vou conseguir as duas coisas. Ele conta que foi muito difícil. Às vezes ele era obrigado a ficar uma ou duas semanas fazendo um trabalho que ele detestava para poder comer e pagar o aluguel. Mas ele jamais permaneceu muito tempo num emprego ou num negócio que ele não apreciava. Ele nunca abriu mão da intenção de alcançar os seus dois objetivos, de fazer o que gosta e ficar rico. No fim, ele conseguiu enriquecer fazendo aquilo que gostava. Agora que sabe que isso é possível, ele continua em busca somente de trabalhos e projetos que dão prazer. E o melhor de tudo é que hoje ele tem o privilégio de ensinar outras pessoas a agir desse modo. Em nenhuma outra área, o pensamento de que podemos ter as duas coisas é mais importante do que no campo financeiro. As pessoas de mentalidade pobre acreditam que devem optar entre a riqueza e os demais aspectos da vida. E por isso dizem que o dinheiro não é tão importante. Mas essa ideia está errada. Afirmar que o dinheiro não é tão relevante quanto as outras coisas da vida é absurdo. Ter que escolher entre dinheiro ou amor, ou entre dinheiro ou saúde, é algo tão absurdo quanto ter que escolher entre o seu braço ou a sua perna. É óbvio que você pode ter ambos. Ambos são importantes. O dinheiro é como um lubrificante que permite deslizar pela vida, em vez de se arrastar por ela. Proporciona liberdade pra você comprar o que desejar e fazer o que quiser do seu próprio tempo. Com ele, você tem condições de desfrutar o que há de melhor. E também a oportunidade de ajudar outras pessoas a satisfazer as suas necessidades básicas. Acima de tudo, ser rico faz com que você não precise gastar a sua energia se preocupando com a falta de dinheiro. A felicidade também é importante. É nesse ponto que as pessoas que pensam pequeno se confundem. Muitas delas acreditam que dinheiro e felicidade são excludentes. Elas pensam que ou você é rico ou você é feliz. E isso não passa de uma programação mental, de quem tem mentalidade pobre. Uma pessoa que é rica em todos os sentidos dessa palavra entende que as duas coisas são indispensáveis. Da mesma forma como nós precisamos de braços e pernas, nós necessitamos de dinheiro e felicidade. Existe uma importante diferença entre os indivíduos ricos e os de mentalidade pobre. Imagine um bolo delicioso que está na confeitaria. As pessoas ricas acreditam que se pode comprar o bolo inteiro para você comer o quanto quiser. As pessoas que têm um pensamento de classe média acreditam que só se deve comer um pedacinho. E as pessoas de mentalidade pobre acreditam que não merecem o bolo. Então elas pedem uma rosquinha, elas se concentram no furo e elas se perguntam por que elas não têm nada. Eu te pergunto, de que serve existir o bolo se você não pode comer? O bolo não serve para colocar na mesa e ficar olhando. O bolo serve para ser comido e saboreado. Só que muitas pessoas pensam que o bolo não é para elas ou que elas só são capazes de ter um pedaço. Ou elas acreditam que para elas terem o bolo, alguém vai ter que ficar sem. Mas isso é uma programação restritiva. É uma crença limitante. Nas aulas do treinamento Mestres do Universo, eu explico que para sair da escassez, você precisa parar de acreditar que a prosperidade vem apenas de um lugar. E que se você tiver prosperidade, os outros vão ficar sem. Essa é uma ideia escassa de prosperidade. O Universo é abundante em possibilidades. Você pode ganhar dinheiro de várias formas. As outras pessoas também. Dinheiro é uma energia de troca. Quanto mais pessoas abundantes houver no mundo, mais poderemos trocar. Assim como uma confeitaria pode produzir mais bolos, as formas de produção de riqueza no mundo também se renovam. Se todos tiverem a consciência e a determinação de quererem a riqueza de forma lícita, implementando formas de ser útil à sociedade e oferecer produtos ou serviços de que as pessoas precisem, surgirão diversas novas formas de produzir riqueza. Mais ou menos como uma confeitaria compra novas máquinas e produz mais bolos. Aliás, o simples fato de haver mais pessoas interessadas em oferecer produtos e serviços, não apenas para ter um salário, mas para produzir riqueza, vai fazer com que esses produtos e serviços sejam melhorados mais e mais. O que por si só já é um fator de evolução para a sociedade. Novos métodos e tecnologias vão ser descobertos. Uma ideia absurda que eu ouço muito é a de que se todo mundo resolver enriquecer, vai faltar gente para trabalhar em funções como frentista, caixa de supermercado e faxineiro. Poxa vida! Mas será que todas as pessoas que trabalham nessas funções realmente gostariam de estar fazendo isso? Será que muitas delas não adorariam fazer outras coisas que as deixassem mais felizes e produzissem mais riqueza para elas? Me parece muito mais interessante imaginar que esses profissionais possam ter opções de trabalho que os satisfaçam mais, tanto no aspecto de realização quanto financeiro. E também imaginar que podem ser criadas tecnologias para substituir esses postos de trabalho. Houve um tempo em que uma ligação telefônica era feita através de uma central, em que a pessoa ligava, aí era atendida por uma telefonista que completava a ligação. Após algumas décadas, foi inventado o telefone com discagem direta. E aí a profissão de telefonista deixou de existir. Hoje parece até estranho pensar na existência de uma profissão de telefonista. E eu te pergunto, será que não existem outras profissões que com o avanço da tecnologia podem deixar de existir também? E será que as pessoas que ocupam essas funções não seriam também mais realizadas em outras atividades? No meu ponto de vista, pensar que algumas pessoas precisam se manter na pobreza para que ocupem trabalhos como frentistas, caixas de supermercado ou faxineiros é pensar pequeno. É preferível pensar em termos de abundância. Eu também recomendo que você se livre da falácia de que o dinheiro é mal e de que você vai deixar de ser tão bom ou tão puro se você enriquecer. Essa crença é uma grande besteira. E se você continuar a aceitá-la, você vai ficar empacado num importante aspecto da sua vida. Ser bondoso, generoso e afetuoso não tem nada a ver com a quantidade de notas que há na sua carteira. Essas qualidades vêm do que existe no seu coração. Ser puro e espiritualizado não tem relação com a sua conta bancária. Esses atributos se originam do que está na sua alma. Acreditar que o dinheiro tem o poder de te deixar bom ou mal é uma programação mental que não ajuda em nada na sua felicidade e no seu sucesso. Essa ideia também não tem a menor utilidade para as pessoas ao seu redor, especialmente para as crianças. Se você faz questão de ser uma boa pessoa, então seja bom o suficiente para não infectar a geração seguinte com crenças equivocadas. Tome cuidado com aquilo que você fala para as crianças. Não seja a porta de entrada para a escassez na vida do seu filho. Para resumir, caso você deseje viver de fato uma vida sem limites, deixe de lado o modo de pensar excludente e mantenha a intenção de ter as duas coisas. Se você chegou até aqui, deixe o seu comentário com a frase eu posso ter e escreva coisas que algumas pessoas pensam que precisam escolher, mas que você já entendeu que você pode ter tudo. Escreva eu posso ter dinheiro e amor, eu posso ter riqueza e saúde, eu posso ter prosperidade e espiritualidade. Enfim, escreva o que você já entendeu que você pode ter, sem precisar ter que escolher. E sempre que aparecer na sua frente algo que parece uma escolha, pense se existem maneiras de conseguir ambos. Sempre que você se encontrar diante de duas alternativas, pergunte-se por que eu não posso ter as duas coisas? No próximo vídeo dessa série eu vou trazer um segredo que faz o seu dinheiro crescer rápido. Então, inscreva-se no canal para você saber como fazer o seu dinheiro se multiplicar muitas e muitas vezes. E para você reprogramar somente para ganhar dinheiro e expandir a sua vida financeira, eu vou deixar aqui uma playlist com os vídeos da série sobre o livro Segredos na Mente Milionária com técnicas que vão te ajudar a sair do zero e conquistar uma vida de abundância e liberdade. Até!